Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as funções de textos do Excel. O Excel é uma ferramenta poderosa para manipulação de dados. E dentre suas diversas funcionalidades estão as funções de texto que nos permitem trabalhar com textos de forma muito mais eficiente. Eu sou José Vonseca e vou mostrar algumas das principais funções de texto que podem ser úteis em um concurso público. Então vamos lá. Estou com o Excel aberto e vou mostrar diretamente nele. A primeira função é a função concatenar, que é onde ela permite juntar duas células textos em uma só. Por exemplo, vou escrever meu nome aqui. José numa célula e Vonseca na outra. E quero na célula D juntar esses dois nomes. A função é concatenar. Eu posso vir aqui, clico aqui, ele vai abrir uma série de funções. Se eu escolher texto, ele vai mostrar todas as de textos. Ou tudo, financeira, tem várias categorias de função. Eu vou usar de texto. No caso, eu também posso fazer o seguinte. Como eu sei qual é a função, eu ponho igual, porque as funções do Excel começam com igual, igual com KT, ele já me põe, concatenar, cliquei sobre a função, ele me diz, ó, texto 1, qual é o primeiro texto que ele vai juntar? O José. A célula A1. Ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula separa dois parâmetros de uma função. Ele já foi, ó, ele já está pedindo o texto 2, que é o B1, o Fonseca. Não quero mais nenhum, então aperto, entro ou fecho os parênteses. Ele deu o José Fonseca, mas ficou estranho, pessoal. Ficou junto, né? Ele não botou um espaço em branco. Por quê? Eu tenho que definir para a função que eu quero um espaço em branco. Então, volto aqui na função, vou editar ela, aperto aqui em cima. Então, eu tenho A1, ponto e vírgula, eu quero, abro aspas, o espaço em branco, fecho aspas, ponto e vírgula. Então, tem três parâmetros aí. A célula A1, que vai juntar com o espaço em branco, que está entre as aspas, e o B1. Então, vamos lá, apertei a ENTER, ficou certinho. José Fonseca. A outra função que eu vou explicar para vocês é maiúscula e minúscula. É uma função também muito útil. Que eu posso, às vezes eu tenho um texto todo em maiúsculo, eu quero passar para minúsculo. Eu não tenho que digitar outra vez, dentro do Excel. Então, um exemplo. Meu nome todo em maiúsculo, o José. E vou fazer também o José em minúsculo. Quero passar esse primeiro para minúsculo. Então, igual, ele já vem, escreveu igual o min, ele já mostrou minúsculo. E ele está me perguntando qual é o texto. Essa célula A1 aqui, A3, no caso. Minúsculo, A3. Fecha parênteses. Ele passou de maiúscula para minúsculo. Eu vou trocar o nome aqui, para não parecer que eu estou fazendo alguma manipulação com os nomes. Fonseca. Quero passar para maiúsculo. Igual, mais, o tem acento, que ele está em português. Maiúsculo. Me pergunta qual é o texto. É o A4, ENTER, Fonseca. Certo? Então, quer dizer, às vezes eu tenho um texto todo em maiúsculo, outro em minúsculo. Essa é uma função bem útil mesmo. E perguntam isso muito em concurso público. A próxima função é esquerda e direita. Eu posso extrair de um texto alguns caracteres à direita ou então à esquerda. Eu vou escrever um telefone aqui qualquer. Abre parênteses. Um telefone. Onze. Eu vou inventar um número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso é o valor da célula. Deixa eu abrir mais para poder ocupar a célula inteira, para não atrapalhar na visão. Vamos supor que eu quero extrair, destrair o DDD, que é o onze no caso. Então, eu venho aqui. Eu posso botar isso em qualquer célula. Tá, pessoal? Eu vou botar no H enquanto sempre que dá um intervalo entre eles para a visualização ficar melhor. Então, vem aqui. Função esquerda. Eu quero pegar o que está na esquerda do meu texto. Então, eu vou botar igual esquerda. Olha, ele já montou aqui. Qual texto eu quero? É este texto aqui. Ponto e vírgula, porque os parâmetros é separado por ponto e vírgula. Número de caracteres. Quantos caracteres eu quero pegar? Então, eu quero pegar o parênteses, um, e fecha os parênteses. Certo? Então, eu venho aqui e digo que são quatro caracteres que eu quero pegar. Está certo? Vamos ver se vai dar certo isso, né? Então, pegou certinho. E se eu quisesse pegar os números? Que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove números. Então, eu tinha que pegar a direita. Direita. Abre parênteses. Texto e texto. Quantos caracteres? Nove. Ó, pegou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Legal, né? Essa foi a terceira função. Vamos ver a quarta e a última função de texto que também tem uma utilidade enorme. Que é a função substituir. O que que substituir faz? Eu posso pegar uma célula, um texto, e substituir uma parte dele. Tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever o seguinte. O Excel é um programa, é um software, incrível. Repertar acento, incrível. Deixa eu aumentar aqui. O Excel é um programa incrível. Eu quero trocar a palavra incrível por fantástico. Então, eu vou escrever o seguinte. Igual, função substituir. Substituir, tá aqui a função já. Qual texto eu quero? Eu quero esse texto aqui, que é a célula F5. Qual palavra eu quero substituir? Tem que botar entre aspas. Eu quero substituir. Eu quero substituir a palavra incrível. Ponto e vírgula por fantástico. Então, eu quero substituir a palavra incrível pela palavra fantástico. Peste parênteses, que ele faz automaticamente. E olha, repara o que ele fez. Aqui está a palavra, o Excel é um programa incrível. Substituir por o Excel é um programa fantástico. Mas ele não fez um texto novo. Ele fez novo, mas olha, fazendo a substituição. Certo? Então, essas são apenas algumas funções de texto disponíveis no Excel. Com elas, pessoal, eu posso fazer diversas tarefas de uma forma muito mais rápida e eficiente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E lembre-se de praticar para ficar cada vez mais familiarizados com as funcionalidades do Excel. 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 E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Assim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí? Obrigado.